Olá amigos e amigas, o nosso canal chegando com mais um vídeo sobre formatação e hoje você vai aprender a formatar esse computador, um HP 18. Para acessar essa tela do BIOS aqui onde tudo começa, vocês vão pressionar a tecla ESC do teclado repetidamente até alcançar essa tela onde tudo começa as configurações. E logo em seguida nós vamos pressionar a tecla F10 do teclado. Aqui vem as informações do BIOS, os menus na parte de cima, onde nós vamos mover com as setas direcionais do teclado. Arquivo, armazenamento, segurança e alimentação e avançado. Nós vamos primeiramente chegar aqui pessoal, em segurança. Vamos mover para o lado direito até chegar em segurança. Em segurança nós vamos vir com as setas direcionais para baixo e vamos chegar em configuração de inicialização segura. Vamos dar um ENTER em cima e depois vamos clicar aqui em F10 para aceitar. Aqui nós vamos estar em configuração de inicialização segura. A de vocês, essas configurações têm que estar dessa maneira aqui. Suporte ligado tem que estar ativado, essa inicialização segura tem que estar desativado e essa inicialização rápida tem que estar desativado. E para você mover esses menus aqui, vocês têm que vir com as setas direcionais e depois usar o espaço do teclado. Quando você selecionar uma opção, vocês clicam no espaço, clicando no espaço que faz ela mover. Então tem que estar aqui nessa opção e clicar em F10 para salvar as informações. Vamos voltar. Agora nós vamos vir aqui na opção de armazenamento. Em armazenamento, mais uma opção que a gente vai mexer. Vamos descer com as setas direcionais até a ordem de inicialização. O ENTER em cima. Aqui nessa ordem de inicialização, vocês podem notar que nós temos o F. O F na parte de cima, onde podemos escolher o CD USB, o nosso gravador, mover até a opção do dispositivo de boot que você quer fazer a formatação no modo UF. E aqui embaixo vem na fonte legada de inicialização, que é a fonte Legacy. Se você quiser mover ela para baixo, você basta pressionar as teclas direcionais para baixo ou para cima. Essa placa aqui eu não estava conseguindo formatar ela em um F. Eu tive que formatar ela pelo modo legada, que é o modo Legacy. Vocês clicam aqui. Se você não conseguir um F, F5 para desativar a função UF. Se por acaso você não conseguir por ela, e vocês depois vêm aqui com as setas direcionais para baixo, você seleciona o seu dispositivo de boot. Depois vocês clicam em F10 para guardar as informações, pressionando a tecla F10, e depois vocês dão Enter para salvar e sair com as informações. E clique em Sim, pronto para o dispositivo de boot. Se você conseguiu chegar até na satélia inicial, é porque a sua ordem de boot foi dada com sucesso, e o seu pendrive ou sua mídia de instalação está bootável perfeitamente até o momento, para começar a ordem de boot. Vamos fazer as primeiras alterações aqui. Teclado ou método de entrada. Vamos tirar de Português Brasil ABNT, e vamos colocar em Português Brasil ABNT 2, que é um teclado mais atualizado. Em seguida vamos clicar em Avançar. Na próxima tela, vamos clicar aqui em Instalar agora. Nessa próxima tela, ela começa pedindo um serial válido para poder avançar. Se você tiver um serial, vocês podem inserir ele aqui em cima, digitando ele, e depois clicar em Avançar. Caso vocês não tenham um serial válido, vocês podem clicar em Não Tenham a Chave do Produto, e mais tarde, depois de você fazer a instalação, você assim pode fazer a ativação do seu índice sem nenhum problema. Vamos clicar aqui. Não Tenham a Chave do Produto. Na próxima tela, escolha o sistema operacional que você quer instalar. Aqui vem as versões, a Home, Home em todas as linguagens, Education e a versão Pro. Todas as arquiteturas em 64 bits. Em seguida, vocês clicam em Avançar. Agora, aqui na próxima tela, Avise Termos de Licenças Aplicáveis. Com a barra de rolagem lateral, você tem acesso a todos os termos da Microsoft. Em seguida, clica aqui nessa caixinha. Aceita os termos de licença. É só marcar ela e clicar em Avançar. Que tipo de instalação você deseja? Ela manda duas opções. Atualização, o que diz? Instalar o Windows e manter arquivos, configurações e aplicativos. E a outra, personalizada. Instalar apenas o Windows avançado. Vamos selecionar essa aqui, personalizada. Onde você quer instalar o Windows? Essa parte aqui é a parte do seu disco rígido. É um SSD de 120 GB. Onde eu vou excluir todas as partições. No caso, só tem uma aqui. Eu vou clicar aqui em Excluir. Ok. Selecionando aqui a do sistema, também Excluir e Ok. Para você alocar ele, você vai ter que clicar em Novo. E clicar em Aplicar. Que em seguida, ele vai criar uma partição do sistema. E uma partição primária. Vamos lá. Clica aqui em Aplicar e Ok. Então está aqui. Ela já alocou a nossa partição primária e uma do sistema. A do sistema selecionado, vocês podem notar que o Windows não pode ser instalado na partição 1. Ela dá um alerta aqui. Esse alerta é de erro. Você não tem como fazer instalação em sistema. Fique até o menu de Avançar. Ele fica desativado. Você não tem como avançar. Uma vez selecionando a partição primária, ele tem que estar dessa maneira aqui. Não pode ter alerta aqui embaixo. Tudo indica que seu HD esteja ilegal ou seu SSD. Em seguida, vocês clicam aqui em Avançar. Caso vocês selecionam a partição primária, essa partição onde está lá do Windows, e aparecer esse alertazinho aqui embaixo, dessa maneira aqui, com essa partição selecionada, tá pessoal? Com esse alerta, é sinal que o seu disco rígido, ele está ruim. Então nem tente fazer instalação. Uma que quando você selecionar a partição primária, ele vai ficar também esse menu aqui, desativado, que você não vai ter como avançar. Antes que eu me esqueça, antes de clicar aqui em Avançar, por acaso, se você tiver também uma outra partição aqui do seu backup, tá? Que essa aqui, no caso, é C2. Caso vocês tenham um computador já em uso com o seu backup, no D2.E2, vocês podem preservar ela. Não precisa excluir. Que ela vai ser mostrada aqui, o C2. com a partição 2, a D2. com a partição 3, e a E2. com a partição 4. Ela vem por sequência, de numeração ou por ordem alfabética. A 2, 3 e 4. A C, D e a E. A D e a E você não precisa excluir. Só se você quiser. Fora isso aí, vocês podem deixar ela. Selecionando depois a partição primária, vocês clicam em Avançar. Que o sistema vai copiando aquilo do Windows, vai passar direto porque eu zerei o disco rígido. E nesse exato momento aí, vocês podem dar uma saída. Que quando acabar essa preparação, até o final, ele vai parar na tela para você fazer as últimas configurações. Ele já foi reiniciado pela segunda vez, já fez a preparação dos dispositivos. E alcançamos a tela para a gente prosseguir com as últimas configurações do sistema operacional. Vamos começar com a região. Isto está certo? Geralmente já vem pré-selecionado o nosso país, que é Brasil. Com ela selecionada, vamos clicar em Sim. Vamos aguardar um momento. Novamente, é sobre o teclado. Esse é o layout de teclado correto? Ela sempre manda o português de Brasil e a BNT. Essa aqui já está desatualizada. Vamos selecionar português de Brasil e a BNT 2, que é um teclado mais atualizado por causa dos assentos, do Cedilha e outros. Vamos clicar aqui em Sim. Quer adicionar o segundo layout de teclado? Vocês clicam aqui em Pular. Aguardar mais um momento. Vamos conectar você a uma rede. Aqui ela está pedindo para a gente conectar a uma internet. Vamos clicar aqui. Eu não tenho internet. Porque se você estiver conectado na internet, vocês vão ter vínculo com a Microsoft, com o teu e-mail, que ela vai pedir e-mail. Então, para você não ter vínculo com a Microsoft, vocês clicam aqui. Eu não tenho internet. Um momento. Em seguida, ela vai pedir de novo para a gente conectar na internet. Aqui informa. Há mais informações a serem descobertas quando você se conecta à internet. Vocês clicam aqui. Continuar com a configuração limitada ao lado esquerdo. Vamos avançar para a próxima etapa. Aqui informa. Quem usará este computador? Que nome você deseja usar? Aqui vocês dão ao nome do seu computador. Em seguida, vocês clicam aqui em avançar. Crie uma senha fácil de memorizar. Aqui informa. Escolha algo que seja fácil de lembrar para você. Aqui vamos inserir uma senha que você possa lembrar. Você não possa esquecer dessa senha. Em seguida, clicar em avançar. Se por acaso você não quiser senha, basta somente você não digitar nada aqui e clicar em avançar. Que ela vai avançar direto sem colocar a senha no PC. Mas nesse caso aqui, eu vou colocar uma senha. Vamos clicar em avançar. Na próxima tela, confirmar a sua senha. Vamos digitar ela novamente. Clicar em avançar. Criar perguntas de segurança para esta conta. Vamos selecionar aqui três perguntas e vamos dar alguma resposta aqui embaixo. Clicar em avançar. Escolher mais uma pergunta. Clicar em avançar. A terceira pergunta. Vamos clicar em avançar. Aqui informa. Permitir que a Microsoft e os app usam sua localização. Vocês cliquem em não aceitar. Localizar meu dispositivo. Clique em não aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. Seleciona essa última. Aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta e a digitação. Clique em não. Aceitar. Tem experiências personalizadas com dados de diagnóstico. Clique em não. Aceitar. Permitir que os app usam a ID de anúncio. Clique em não. Aceitar. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. Clique em agora não. Agora pessoal. É só aguardar alguns minutos. Que está fazendo a preparação da área de trabalho. Está fazendo todo um check-up. Todos. Um ajuste dentro do sistema. Para que o sistema venha a estar em uso. Já já a nossa área de trabalho é aberta. Então pessoal. Mais uma formatação concluída com êxito. Chegamos ao final então de mais uma formatação. Se inscreva no nosso canal. Solta o like. Dúvidas, perguntas no comentário. E amanhã a gente volta com outros vídeos. Fui. Tchau pessoal. Tchau.